Bom, só quero dizer, primeira coisa, ignorem a minha voz. Segundo, ignorem a minha desafinação. Terceiro, eu não vou cantar toda a música. É, eu não vou cantar toda a música. Em quarto lugar, a música que eu vou cantar vai ser do L.S. Jack, Uma Carta. Vamos lá. Coloquei uma carta numa velha garrafa, mais uma carta de solidão. Coloquei uma carta no pedido da alma, salvem meu coração. Nessas áreas que me surgem aos pés, esse é meu chão. Mais uma vez, há muitas luas nessa ilha tão só. Será que ao menos um navio eu vou ver? Em alguma civilização, e a cada dia sobe mais a maré. Alguém aí? Devolvo o amor que você tirou de mim no fim. Vem, alguém aí? Vou queimando no sol a esperança de te ter aqui. Vem aqui. Coloquei uma carta numa velha garrafa, mais uma carta de solidão. Tá bom, né? Tchau.